Fala galera aqui, quem? Fala vagabes manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E o gurizada hoje terça-feira lançou os novos desafios da semana 3 do passe de batalha dessa temporada 4 Veio novos 7 desafios como sempre e eu estarei ajudando vocês a resolvê-los, dando aqui algumas dicas Bom, o primeiro desafio como vocês podem ver aí na tela é para você assistir um replay de uma partida Não sabemos quanto tempo você precisa assistir, mas muitas pessoas comentaram Ah, se eu entrar em uma partida e me matar e tipo, depois assistir o replay em 2 minutos Eu não sei se conta, tá ligado? Eu não sei se tem que ter um tempo mínimo aí de você assistir o replay Mas enfim, é uma missão muito tranquila, é só você... é só questão de tempo, tá ligado? É só você ter vontade de assistir algum replay que você já completa essa missãozinha, beleza? Eu não sei para o pessoal aí do celular que joga, porque pelo que eu sei, né, não tem o sistema de replay lá Então eu não sei como é que vai funcionar essa missão, beleza? A segunda é para você causar dano com pistolas a oponentes, 500 de dano Lembrando que você não precisa matar, é só causar dano Então, se você jogar modo duplo, modo esquadrão, quando você deita um cara no chão Você pode, tipo, dar dano dele no chão, tá ligado? Que vai contar como dano de pistola, caso você tenha dificuldade para resolver essa missão, ok? A terceira é para você vasculhar baús na cabana solitária, 7 baús Cabana solitária, né, fica lá no leste do mapa, bem no cantão, perto de Via do Varejo É um local bem separado, digamos assim, do mapa Mas é um lugar bem tranquilo, eu tenho um loot bacana lá E acho que para resolver essa missão também é só questão de tempo, beleza? E a última missão aqui que você ganha apenas 5 estrelinhas de categoria de passe de batalha É para você procurar patinhos de borracha Você tem que achar 10 patinhos Bom, como vocês podem ver no mapa aí na tela Tem a localização de 11 patinhos que já encontraram Existem mais lugares aí que existem esses patinhos de borracha Mas como a missão é para você achar apenas 10 Esse mapa já serve para você, tipo, achar o local exato, beleza? Como vocês podem ver, tipo, as localizações encontradas até agora Tipo assim, tem duas em Via do Varejo Tem uma, tipo, tem umas bem separadas até Mas tem 4 lá no sul do mapa praticamente, né? Uma ali no Lamaçal Nebuloso Outra nos Campos Fatais E duas ali bem próximas, né, da Plataforma da Sorte, beleza? Então se você quiser pegar logo 4 patinhos É só você cair em Plataforma da Sorte Pegar dois ali que tem por perto Depois passar em Campos Fatais E depois passar em Lamaçal Nebuloso, beleza? Mas tipo assim, como eu falei Existem vários lugares aí que tem esses patinhos de borracha Esses foram os locais encontrados e compartilhados até o momento, beleza? Que eu estou gravando esse vídeo Mas você pode encontrar, tipo, outros patinhos em Torres Tortas Em Presidente Park, né, Parque Agradável Também em Bosque Gorduroso, beleza? Mas esse mapa já serve, já que nele tem 11 localizações de patinhos de borracha E você precisa encontrar apenas 10, beleza? Bom, seguindo aqui agora, vindo para as missões Que você ganha 10 estrelinhas de passe de batalha Ou seja, você ganha uma categoria para cada uma dessas missões A primeira é para você seguir o mapa do tesouro encontrado nas fontes salgadas, beleza? Bom, essa recompensa fica lá naquela pista de corrida Lá no canto do mapa ali Digamos que próximo de Via do Varejo Próximo ali também àqueles trailers, né, que ficam Bom, aquela pista de corrida fica exatamente na localização J7 Se você quiser encontrar Fica, tipo, bem próximo de uma árvore Bem grandona que aparece no mapa, tá ligado? Fica bem numa curvinha do lado de alguns pneus Eu vou estar mostrando aí o vídeo É bem mais fácil vocês verem pelo vídeo, beleza? É só você chegar lá, pegar a recompensa e GG Uma categoria gratuita, ok? A penúltima missão aqui dessa semana 3 É para você eliminar oponentes com rifles de precisão Eliminar dois oponentes de sniper, beleza? Pode ser sniper, aquela automática, bolt action Também pode ser o rifle de caça, beleza? Que já conta como rifle de precisão, ok? E a última missão é para você eliminar oponentes Nas torres tortas Três oponentes Ou seja, você precisa matar um oponente Se você, tipo, nocautear um cara E alguém eliminar, conta também, tá ligado? Conta como eliminação, ok? E em torres tortas eu acho bem tranquilo também Você eliminar oponentes Porque se você cair lá já cai um monte de gente Mas você pode também matar no meio da partida, né? Você tá, tipo, correndo a safe Passa por torres tortas Mata três oponentes E GG completa a missão, beleza? Enfim, mano Essas são as novas missões aqui Da semana 3, né? Do passo de batalha dessa temporada 4 Espero que eu tenha ajudado aí você Com algumas dicas e tudo mais, beleza? Se isso foi útil pra você Deixa o seu like Que não custa nada Me ajuda muito, ok? Então é isso, galera Queira abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu E eu fui! Fui!